E se o seu casamento chegasse ao fim e você se visse solteiro uma vez mais? Não sabendo exatamente o que fazer da vida, você decide se cadastrar naqueles típicos aplicativos de namoro. Por incrível que pareça, uma garota muito caliente começa a trocar ideia com você. Infelizmente, você descobre que ela não é uma mera mortal, e sim um sucubus, um demônio da antiguidade que agora quer se apossar do seu corpíteo. O que você faria nessa situação? Essa é a história de Sucubus, filme lançado em 2024 e que eu vou resumir aqui, dando as melhores dicas pra derrotar a satinhosa do rabicó quente. No entanto, antes, abençoe esse like e se inscreve no canal. Além disso, eu queria apresentar pra vocês a nossa playlist e filme de capirotagem, onde eu já derrotei outros 85 filmes desse gênero. Olha o card pipocando no canto da tela pra vocês verem tudo que rolou. Não bastando isso, sigam a gente nas redes sociais do canal, no arrobaednerd.canal e no meu insta pessoal, no arrobaeddebarros. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme se inicia quando nós conhecemos o Dr. Orion Zephyr, um astrofísico que tá se gravando no celular. Ele fala pra sua filha que a ama muito, no entanto, pede que ela não acredite nos boatos que vão acontecer logo mais. Sendo que ele logo sai do carro e pega o machado, indo em direção a uma casa no meio do nada. Alguns dias antes disso, a gente conhece Chris, ou como eu vou chamá-lo durante esse vídeo todo, o Harry Potter do Paraguai. Porque não tem como, olha a lata desse cara. O cara tá trocando ideia com mamãe, nesse caso Denise, que é uma baita intrometida e pergunta como é que tá o relacionamento dele com a esposa. Ou melhor, a ex-esposa chamada Sharon. Há cerca de duas semanas, eles decidiram se separar. Sendo que agora, cada um tá numa pista diferente. Enquanto Sharon dá os rolês com a amiga dela, chamada Charlize, Chris fica em casa cuidando do bebê recém-nascido dos dois. E aí que ele troca uma ideia com o brother dele, chamado Eddie. Olha só o meu chará. Eddie era casado com Charlize, no entanto, ele acabou se divorciando também. E por estar mais tempo solteiro, ele começa a dar umas dicas pra Chris. Falando pro Harry Potter do Paraguai entrar num aplicativo de namoro. E com certeza dar um trato nas fotos dele, já que essas aí de coroinha não tão fisgando ninguém. No entanto, o Harry Potter do Paraguai diz que quer uma garota séria, que goste das mesmas coisas que ele. O que inclui a própria franquia do Bruxinho e o Senhor dos Anéis. Eu não quero dizer nada não, mas eu acho que vai ser bem difícil encontrar uma assim. GAY! Então fala pra ele sair curtindo tudo que é foto de mulher no aplicativo. O que Harry faz. E aí que ele curte a foto de uma garota que ele conhecia na academia. O problema é que ele faz isso acidentalmente. É então que o Harry Potter genérico descobre que a garota também gostava dele. Mesmo quando ela conhecia a ex-esposa dele da academia. Dane-se porque no meio do rolê, uma outra garota começa a falar com o Harry Potter do Paraguai. Nesse caso, a adorável Adra. O problema é que é de dar um confere no perfil dela e acha que é fake. Dizendo pro amigo tomar cuidado. Já que aquilo parece algum esquema pra roubar os órgãos do Harry Potter do Paraguai. Infelizmente o cara começa a pensar com a cabeça de baixo. E aceita fazer um videochat com a garota. Ele então começa a desabafar tudo sobre a vida dele. Inclusive a falência do casamento. O que deixa a Adra ainda mais interessada nele. A garota diz que ele parece ser um cara gente boa. E pergunta se ele não quer dar uma passada na casa dela. No entanto, o Harry Potter do Paraguai diz que não. Já que precisa ficar de olho no bebê. Papo vai, papo vem. A Adra começa a entrar em detalhes de sua vida. Dizendo que recentemente ficou muito magoada no relacionamento passado. E agora quer um homem forte. Alguém que possa cuidar dela. Sendo que a garota acha que o Harry Potter do Paraguai é exatamente esse homem. É aí que do nada uma coisa sinistra acontece. Já que as luzes da casa dele começam a falhar. E não bastando isso, a foto dele com a esposa cai no chão. Quebrando a moldura. Depois disso, o Harry Potter do Paraguai sobe as escadas pra ficar com o filho. E é aí que ele decide dar uma stalkeada na melhor amiga da esposa dele. O problema é que nesse meio tempo, Adra começa a seguir o cara no Instagram. No entanto, algo que deveria ter chamado a atenção dele é o fato de Adra não ter nenhum seguidor. E somente agora ter criado uma conta. O que eu quero dizer é que tem uma coisa bem errada nisso. Já que é óbvio que é fake. Não bastando isso, a catissa começa a comentar nas fotos do filho dele. Dizendo que Harry Potter do Paraguai é um cara sexy. E que mal pode esperar pra ele estacionar o carro na garagem dela. Obviamente, ele começa a ter um ataque de pelanque. E pede pra garota deletar os comentários. O que ela eventualmente acaba fazendo. No entanto, a diversão dela não para por aí. Já que ela manda um direct pra ele. E mostra a nova camisola que ela comprou na Shopee. Isso, de certa forma, deixa o cara fascinado. Que mesmo estando do lado do filho recém-nascido, decide dar uma brincada. O problema é que ele não é muito experiente nisso. E não percebe que a câmera do bebê tá gravando ele. Não demora muito pra mãe e a esposa pegarem ele no flagra. E assim as duas ligam pra ele. Sendo que agora a chance do Harry Potter do Paraguai voltar com o Sharon são quase de menos 5. Mas que idiota. Ok, a parada com a garota Adra tá muito estranha. Além disso, tem o fato do Harry Potter do Paraguai ter esperança de voltar com a esposa. Que ele ainda ama de paixão. Portanto, se ele quer fazer com que isso aconteça. A melhor coisa a se fazer nesse momento é parar de seguir Adra. E terminar qualquer forma de comunicação com ela. Pelo menos é o que eu faria pra derrotar esse filme. Mas sigamos adiante. Alguns dias depois, Sharon decide dar uma segunda chance pro cara. E liga pra ele no celular. A ex então pergunta se tá bonita. No entanto, tem alguma coisa diferente no rosto dela. Já que ela tá parecendo reptiliano. Infelizmente o Harry Potter do Paraguai comenta isso. Deixando a garota bastante pra baixo. Sharon então explica que não tem nenhum filtro na cara dela. E deduz que o ex-marido tá começando a compará-la com as garotinhas que ele tá trocando ideia no aplicativo. No entanto, o cara não entende porcaria nenhuma. Já que ele realmente tá vendo que o rosto dela tá diferente. Infelizmente o Harry Potter do Paraguai continua sendo Zé Ruela. Pois ele não consegue parar de trocar ideia com o Adra. É aí que ele recebe uma solicitação de contato do Dr. Orion. Que diz que precisa falar com ele desesperadamente. O cara acha aquilo estranho. Porém acaba aceitando o convite do professor. Os dois então iniciam um chat. Onde o Dr. Orion revela que sabe que Chris tá trocando uma ideia com uma garota nas últimas horas. O astrofísico então diz que ele não pode continuar com aquilo. Já que a garota não é quem diz ser. O Harry Potter do Paraguai então fica incrédulo. E pergunta como é que o professor sabe de tudo isso. Irineu, você não sabe nem eu. Como esse roteiro aqui foi feito por uma pessoa que tá começando a ler e escrever. O filme não explica. Porém o astrofísico reafirma que Chris tem que parar o contato com o Adra imediatamente. Infelizmente a cabeça de baixo do Harry Potter do Paraguai pensa mais rápido. E ele começa a acessar o Google pra descobrir o passado do professor. Descobrindo que o professor tinha sido expulso da faculdade. Depois de ter arrastado as asinhas pra cima de uma de suas alunas. Ao ser confrontado com essa informação o astrofísico diz que não é o que ele tá pensando. E aproveitando a oportunidade pede pra se encontrar com o Harry Potter do Paraguai. Já que ele precisa explicar o que tá rolando ali. No entanto o nosso herói rejeita o convite e bloqueia o professor de suas redes sociais. Então o Kiadra entra em contato com o cara e pergunta se ele já tá chegando. No entanto o Harry Potter do Paraguai fica confuso. Já que ele nunca confirmou que iria lá vê-la. Isso também confunde a garota que diz que ele acessou o aplicativo confirmando que iria lá parar o carro na garagem dela. É então que o Harry Potter do Paraguai percebe que o computador dele foi hackeado. Sendo que ele deduz ter sido o professor ramelão. Isso deixa a garota em pânico. Já que o Dr. Orion foi o cara que a machucou no passado. O problema é que o Harry Potter do Paraguai diz que não pode ir até lá protegê-la. Já que precisa ficar cuidando do filho. Ele então recebe uma ligação de Eddie. Que admite ter entrado na conta dele. Já que o Harry Potter do Paraguai era conhecido por ter poucas senhas. Sendo que Eddie deduziu qual era a certa. O cara não sabe explicar. Porém diz que tá fascinado por Adra desde que o amigo começou a conversar com ela. Dizendo pro amigo que sente a necessidade de passar a semente dele pra ela. Eu quero transar. Isso aí revolta o Harry Potter do Paraguai. Que diz que Adra não tá interessado em Eddie. E sim nele. Não bastando isso. Cris ainda resolve machucar o coração do amigo. E diz que a semente dele tem uma contagem muito baixa. E esse foi um dos motivos por qual Charisse o deixou. O Harry Potter do Paraguai então. Fala pro amigo que se ele realmente valoriza a amizade dos dois. Ele não vai até a casa de Adra. Ao ser colocado na parede de Eddie. Decide concordar. E desiste de seu plano maluco. Nesse balai doido dos dates. Harry Potter do Paraguai recebe um vídeo do professor. Que mostra uma cabrita parindo. O problema é que não é um cabritinho que sai dela. E sim um bicho fake que parece o mestre Yoda. O dono da cabrita percebeu que o negócio tava com defeito de fabricação. E assim finalizou o danado. Segundo o professor Orion essa foi a primeira materialização de Adra. O problema é que Orion é um ramelão. Já que ele poderia ter explicado tudo pro Harry Potter do Paraguai. Mas não. Ele fica liberando a história aos poucos. Se ele tivesse dito que a garota era na verdade um demônio. Que tá tentando atravessar pro plano terrestre deles. E se multiplicar. Isso ficaria bem nítido com esse vídeo. Mas não. O cara não abre o jogo. Dane-se porque Adra liga pra ele novamente. E diz que tá se sentindo melhor. O Harry Potter do Paraguai então explica que era apenas um amigo dele se passando por ele. E que ela não precisa ficar preocupada. Já que o professor não sabe onde ela tá morando. A garota então relaxa. E convida o Harry Potter do Paraguai pra fazer uma fuquelância online. Ele então começa a beijar a tela. O problema é que os olhos da garota começam a mudar. E é então que Harry Potter do Paraguai enfrenta a pior magia até o momento. Já que ele de alguma forma atravessa a tela. E se vê na cama da garota. A fuquelância é muito proveitosa. No entanto, depois que a semente dele sai do bingolinho. O cara percebe que as janelas do quarto dela simplesmente desapareceram. Além da própria garota. Que não tá mais lá. O celular dele então toca. Sendo que o Harry Potter do Paraguai começa a falar com o professor. Doutor Orion fala que Adra o enganou. Já que ela queria sequestrar a mente dele. De acordo com o astro físico isso acontece quando a pessoa tá mais receptiva. Geralmente durante os sonhos ou logo depois de um fap fap danadinho. Apesar disso, a boa notícia é que o corpo do Harry Potter do Paraguai não tá na casa de Adra. E sim na própria casa dele. Sendo que é apenas a mente que se encontra ali. O professor então pede pra ele focar na porta. E usar o subconsciente pra ver além dela. Inicialmente isso não dá nem um pouco certo. Já que o Harry Potter do Paraguai começa a dar um ataque de pelanca. E diz que aquilo é impossível de estar acontecendo. No entanto o cara se acalma. E começa a ver uma fresta na porta. É aí que ele se vê, ou melhor, o corpo físico dele parado ali na mesa de jantar. Como se ele estivesse num tipo de estado catatônico. É aí que ele percebe que o celular desapareceu da mão dele. Sendo que de alguma forma ele tá se comunicando telepaticamente com o professor. O doutor Orion então diz pra ele não se importar com aquilo. Já que o objetivo dele é ajudá-lo a sair daquele local. O problema é que ele recebe uma chamada de Ed. Sendo que o amigo dele tá num estado bem parecido. Como se ele tivesse hipnotizado. Ed então fala que reconsiderou a oferta do amigo. Explicando que ele precisa ver Adra mais do que tudo na vida. Já que depois de ter trocado umas mensagens com Adra. Ed finalmente percebeu que ela era a mulher da vida dele. O cara pede desculpa. E sai do carro. Indo na direção da casa dela. O problema é que o Harry Potter do Paraguai não consegue avisar pro cara não fazer isso. Já que ele tá em estado catatônico na frente da câmera. Sendo que Ed deduz que isso se deve a apenas uma falha na conexão. Enfim, agora já é tarde. Já era. Nessa hora o Harry Potter do Paraguai poderia usar os poderes telecinéticos dele pra avisar o professor. E pedir pra ele entrar em contato com o Ed. Como ele já tinha feito anteriormente com o próprio Harry Potter do Paraguai. Dessa forma o professor Orion poderia ter dado uma ligada pra ele. E avisado pra ele não fazer aquilo. Dane-se porque o Harry Potter do Paraguai não é tão esperto assim. E deixa o amigo se lascar. Por falar em Ed, ele se vê no quarto de Adra. Sendo que a garota tá bem diferente de como o Harry Potter do Paraguai a vê. Pois essa versão aí tem uns chifres bem sinistros. E uma maquiagem a lá 25 de Março. Porque pensa numa coisinha feia. Lixo. Ed então diz que precisa ver o corpo da garota. O problema é que o cara tá tão hipnotizado que ele não percebe que as pernas dela na verdade é um cocô de pássaro pisado. Mesmo assim ele é guerreiro. E decide prosseguir com o ato. O problema é que aquela parada da contagem da semente dele ser baixa era verdade. E o molho branco não é suficiente pra fecundar a demônia. Diante disso Adra decide ferrar com a vida dele. E prende o bigulinho do cara. Que ao tentar puxá-lo de volta acaba perdendo a pele num show típico de defeitos especiais. Quem tá vendo a cena toda é o Harry Potter do Paraguai. Que decide tomar coragem e mergulhar no plano astral. O problema é que o espírito dele tá muito enfraquecido. Sendo que ele fica numa espécie de limbo. Quem chega na casa dele nesse meio tempo é o Dr. Orion. Que começa a eliminar as provas da conversa dos dois. O Dr. acha que o corpo do cara já foi dominado pelas sucubos. E na tentativa de diminuir a força dela. O cara prossegue com o plano de eliminar o Harry Potter do Paraguai. Antes que isso aconteça Sharon chega na casa. Fazendo o professor se esconder. O problema é que a mulher não é burra. E repara que ele tá ali. Que faz ela relatar pras autoridades que o marido dela aparentemente teve um derrame. Ela então fala baixinho no celular. E pede que chame a polícia. Já que tem um intruso ali. O problema é que o professor ouve essa parte. E rende a mulher apontando a arma pra ela. Sharon então é forçada a mentir. Dizendo que era apenas um engano dela. Cara, por que a mulher não saiu da casa? Fingindo ter esquecido uma sacola do mercado ou alguma coisa parecida. Estando lá fora ela poderia ter ligado pras autoridades em paz. Mas deixa pra lá. Ela também poderia ter mandado um SMS pra amiga dela chamar ajuda. O que faria ela ficar com o filho dela. Já que ela não sabe exatamente o que tá acontecendo aqui. Dane-se porque o professor diz que agora vai precisar finalizar tanto o Harry Potter do Paraguai quanto a esposa. Já que de acordo com ele, Adra vai tentar usar os dois pra procriar. E aí que a demônia aparece em espírito e começa a trocar uma ideia com o astrofísico. Ela tenta impedi-lo de fazer aquilo. Porém, Adra ainda tá muito fraca. Sendo que o astrofísico debocha da situação. O problema é que quem tá vendo tudo isso é o Harry Potter do Paraguai lá do plano astral. Sendo que ele tenta nadar pra cima e voltar pro corpo dele. Ele quase consegue fazer isso à medida que o corpo dele começa a reagir. Isso faz o doutor se distrair. Sendo que a arma cai no chão. Então que Adra dá uma mãozinha pra Sharon. Empurrando a pistola pra ela. Então que a esposa do Harry Potter do Paraguai domina a situação. E fala que vai atirar se o doutor continuar andando na direção dela. No entanto, ele acha que ela é uma boa jogadora de truco. E pede seis à medida que ele tenta tirar a arma das mãos dela. Como Sharon não tem mais nada a perder. Ela atira no ombro dele. O deixando bastante magoado. Olha só, nessa hora eu tentaria convencer a mulher de que aquilo que tava acontecendo era real. Afinal, a mulher tinha acabado de ver a arma deslizando pelo chão. O doutor Orion poderia ter pedido que a garota olhasse no notebook. Sendo que assim ela realmente veria que o marido tava conversando com essa tal de Adra. Dane-se porque o doutor vai embora antes que a polícia chegue. E Sharon não entendendo porcaria nenhuma do que tá acontecendo, decide dar um beijo no marido. O que é suficiente pra trazer o espírito dele de volta. Os dois então ficam muito felizes de estarem juntos. Sendo que Sharon decide dar uma segunda chance pra ele. Por alguns dias, tudo parece estar de volta ao normal. No entanto, o Harry Potter do Paraguai comete o mesmo erro do passado. E eu me refiro a pensar com a cabeça de baixo. Já que se lembra daquela garota que tinha dado moral pra ele. Aquela mesmo que conhecia a esposa dele da academia. Então, como os dois deram match no passado, ela acha que o cara ainda tá disponível. E manda umas fotos muito calientes pra ele. Nesse momento, o Harry Potter do Paraguai deveria ter aprendido a lição. Ou seja, ele não deveria ter visto a patifaria alheia. Mas não. O cara fica curioso e decide clicar num dos vídeos. Descobrindo que a tal garota não era de verdade. E sim o demônio se passando por ela. Isso dá aquela forcinha pra Sucubos voltar com tudo. E dominar o corpo do cara. Pô, cara, de novo! Sharon então dá essas escadas pra ver onde que tava o maridão. Sendo que dessa vez ela o encontra. Porém, a gente sabe que é o demônio dentro dele. Como capeta quer procriar, ele começa a arrastar a asinha pra cima de Sharon. Que percebe que essa versão do Harry Potter do Paraguai tem muito mais pegada do que a anterior. Quem assiste tudo do plano astral é o Chris verdadeiro. Que finalmente entende que a Sucubos quer usar a semente dele pra fecundar o óvulo da esposa. Já que os dois eram muito férteis. Isso vai gerar os descendentes do Tinhoso. Sendo que o Harry Potter do Paraguai agora vai ter que fazer de tudo pra evitar que isso aconteça. O espírito dele então reúne todas as forças que ainda tão dentro do cara. E assim ele toma controle temporariamente do corpo. O Harry Potter do Paraguai então dá dois passos pra trás. E se livra do próprio bingolinho. Que viagem é essa, véi? E falando em viagem, eu nunca tive nem pai-trocínio nem mãe-trocínio. Então sempre tive que economizar ao máximo pra não ter que trocar o almoço pela janta. O que me levou a não perder grana com cartão e taxas danadinhas. Por isso eu abri uma carteira digital na Nomad. Ao criar a conta você não paga nem taxa de abertura nem de manutenção. E muito menos aquela anuidade do capeta. O inscrito que abre conta com eles me ajuda a continuar produzindo vídeo adoidado aqui no canal. Porque a gente ganha uma comissão pra pagar o cafezinho do escritório. Então continua me dando essa força e usa o cupom EDNERD na hora do cadastro. Inserindo ele no campo código de convidado. Dessa forma você pode ganhar até 20 dólares de cashback. Dependendo de quantos dólares você comprar. A Nomad é essencial pra quem quer viajar pra fora e pagar as menores taxas de câmbio possível. Já que com a conta você não fica refém daquele famoso dólar turismo. Que chega a ser 50 centavos mais caro do que o dólar comercial. Que é o que a Nomad usa nas transações. Além disso você só paga 1,1% de IOF. Que é bem mais, bem mais baixo do que o 6,37% que o trouxa aqui já pagou em várias viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Se não tá bom pra você a Nomad ainda tem uma sala VIP no Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos. Que você pode usar pra esperar o seu voo. Fazendo um pix em real pra conta Nomad você já compra os seus primeiros dólares. E mesmo que a sua viagem não aconteça em breve. Você pode ir juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho. E de certa forma fazer uma reserva de uma moeda que quase nunca abaje. Então continue ajudando o canal e abre a conta. Demora cerca ali de 3 minutinhos. E não se esqueça de colocar o cupom EDNERD no código de convidado. Ele então se vangloria e diz que agora por não ter mais mangueira não tem como passar a semente pra esposa. Que olha pra ele horrorizada. Como se o barraco de família não pudesse piorar. Quem entra na casa do Dr. Orion? Que dá uma machadada na cabeça do Harry Potter do Paraguai. Mostrando que os eventos do começo do filme acontecem um pouco antes disso aqui. Algum tempo depois a gente descobre que o Dr. bateu em retirada. E nunca foi encontrado pelas autoridades. Não bastando isso o Harry Potter do Paraguai ficou com traumatismo crâniano permanente. Sendo que agora ele fica numa espécie de estado vegetativo. Porém ainda consegue entender o que tá acontecendo ao seu redor. É então que Denise é convocada por Sharon pra trocar uma ideia. E no café da tarde também se encontra Charlize. A ex-esposa de ED. A gente então descobre que o Harry Potter do Paraguai ainda tinha duas bolinhas de gude. Que olha só. Tavam cheio de sementes muito férteis. Sharon então teve uma maravilhosa ideia. Coletar uma parte dessas sementes pra dividir com a sua melhor amiga. Pois agora tanto ela quanto o Sharonize estão grávidas. E o Harry Potter do Paraguai é pai dos dois. Denise obviamente fica muito feliz com a situação. No entanto mesmo não pode ser dito de seu próprio filho. Que sabia que as células dele estavam contaminadas pelas sucubos. Sucubos teve péssimas avaliações. Tanto da crítica quanto do público. Vou falar pra vocês que a primeira meia hora do filme é bastante interessante. Porque te mantém fisgado. No entanto me parece que a ideia central do roteiro era muito boa. Porém os roteiristas não souberam desenvolvê-la. Sendo que a partir da primeira meia hora é só ladeira abaixo. O filme se arrasta muito. Joga um monte de conceito que ele não sabe amarrar. E a gente tem que ligar a supressão de descrença. Pra acreditar que pessoas normais agiriam dessa forma. O filme até ensaia uma crítica social ao fascínio que os homens tem em relação às mulheres na internet. No entanto a parada é muito mal desenvolvida. A atuação do Harry Potter do Paraguai é bem satisfatória. Sendo que o mesmo não pode ser dito dos demais atores. Diante disso eu dou uma nota 5 pra sucubos. Como o filme estreou direto em home video. Ele não foi pro cinema. Portanto não temos dados de bilheteria. Galera não esquece de seguir a gente nas redes sociais. E por favor vê se toma cuidado pra seguir os meus perfis corretos. E não de uma entidade se passando por mim. Também cogite fazer parte do clube de membros. Onde você assiste os vídeos sem propagandas. Ganha seus e figurinhas do terror muito exclusivas. E ainda pede o vídeo que vocês querem ver por aqui. Não esquece o like. E sem mais enrolação. Bora pra contagem de presuntos. O total de corpitos no filme foi de apenas um. Nesse caso de Eddie. Então o troféu presunto de ouro vai pra ele por W.O. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E valeu.